Olá, eu sou Suzy Cortez, sou a Miss Bumbum Brasil 2015 e venho aqui hoje para dar dicas para vocês, para como ter o bumbum durinho, como eu fiz aí para ganhar, enfim. Eu sou adepta, na verdade, da alimentação vegana, com muitas frutas, eu tomo 3 litros de água todos os dias, eu não pratico para quem imagina assim, ah, você precisa praticar musculação muito pesada, eu não pratico, eu pratico uma caminhada, um exercício funcional, então é mais para a zona de casa mesmo, para a mulher normal, né, que pensa, ah, você é uma modelo e tal, eu não tenho a capacidade de ser, tem sim, eu faço caminhada, não tenho nada dessas coisas de personal trainer, de saindo na academia, mesmo porque minha vida é muito corrida, mas a dica que, principalmente, que eu quero dar para vocês é muita água mesmo, muita água, aveia com banana, assim, de manhã, é o que eu sempre como, no almoço eu procuro comer um baixíssimo carboidrato, que seria um arroz, um feijãozinho, eu não como carne, não como peixe, não como frango, mas eu como uma carne de soja, um tofu, então assim, a minha dica é essa para vocês, se vocês gostaram aí, sigam, porque, olha, eu recomendo para dar certo, e um beijo para vocês, do site, daqui, dali, da Miss Bumbum Suzy Cortez.